Boa noite, graça e paz Vocês estão bem? Eu estou com frio Vocês estão bem? Eu vi o Gerson de jaqueta ali Falei, então está frio hoje O Gerson está de jaqueta porque o negócio está geladinho Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Tá bom? Uma honra estar aqui com vocês Uma noite tão especial Você que está na sua casa da mesma maneira Temos ali aproximadamente 150 famílias Reunidas conosco aqui ao vivo E eu vou acompanhando aqui os comentários da turma O pessoal está interagindo Tem uma irmã dizendo assim Quando o Danilo falava aqui de vir ônibus Uma irmã colocou Eu sou de Rio Preto E recebo o link do José Mauro Toda semana, todos os cultos Como a gente tem dito Quando você chega aqui, pisou aqui Já recebeu o link no seu celular Dispara para os seus amigos Dispara para os seus irmãos Porque numa dessas você acerta o alvo E enchei Um coração sedento Um coração precisando de uma palavra Corações precisando ser amados Então quando você tem essa atitude de amor De honra, né? Com as pessoas Certamente você vai colher os frutos Pode ser que você chegue no céu um dia Quando você chegar no céu Alguém vem a te abraçar E diz assim Lembra daquele link que você mandou para mim Naquela terça-feira Aquele dia transformou a minha vida Isso é poderoso Aquele link que eu recebi naquele culto Mudou a minha história Às vezes a gente está aqui Nas administrações Outro dia uma irmã falando para mim Que o pastor Dudu liberou uma palavra de fé De cura Viu, pastor Dudu? Você nem sabe disso E essa moça estava no carro com o marido dela E ela tinha algumas dificuldades no seu útero E na medida que ela estava ouvindo a mensagem Você liberou uma palavra de fé E na hora Ela foi tocada no carro Olha só Ela estava dirigindo Estava indo viajar Foi tocada no carro E ela foi curada no útero dela Tremendo isso Tremendo E às vezes é um link Que você compartilha Com as pessoas E isso faz toda a diferença Muda a história Como nós temos aprendido aqui Que a oração Ela interfere no destino Na história das pessoas Você quer mudar a vida de alguém Quer ver alguém sendo transformado Não é você falar para ela O que ela precisa mudar Não, você vai lá no seu altar No secreto com Deus E começa a falar Daquela pessoa para Deus Começa a falar para Deus Daquela pessoa Você vai ver Ela sendo mudada Começa a falar Do seu marido para Deus Começa a falar E você vai ter resposta Ousa fazer isso Fala Senhor Estou apresentando aqui Esta pessoa A situação é essa 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 Anote Depois você vai ver a mudança Você vai ver a mudança Acredite Ontem tive uma experiência Junto com o pastor Osmar Orando por um irmão Que está com Covid E aí Na oração O irmão estava com febre alta E nós fizemos uma chamada De vídeo Naquela hora Você parece que não aconteceu nada Mas no dia seguinte A gente vem a resposta A febre do Eu vou falar fé, né A febre do irmão Desapareceu Oração Dois ou três Concordarem A cerca de qualquer coisa Pode ser que Isso que eu estou falando para você Que não está aqui no esboço Pode ser uma resposta para você Nós temos que arriscar mais Orar mais Concordar mais E aí Você vai ter a resposta E vai ter o retorno Amém? Em nome de Jesus Recebi também Um retorno hoje Lembra de uma moça Quem acompanha minha live Vai saber Uma moça chamada Cláudia Que estava pedindo oração na live Com câncer Nós pedimos para que ela Entrasse em contato Depois da live Alguns Além de estar lembrando Pedimos para que entrasse Foi na live do meio dia E essa moça Entrou em contato conosco Nós fizemos uma chamada De vídeo com ela Estava com câncer No colo do útero Logo lá Vocês vão ter essa notícia Com os exames em tudo E aí Eu indiquei Que ela procurasse também Os irmãos de Emelino Matarazzo Porque ela Lá de perto Ela já tinha ido fazer uma visita E ela voltou lá E os irmãos de Emelino Matarazzo Também oraram com ela E essa semana agora Ela mandou uma mensagem Dizendo que O colo do útero dela Está limpo E os médicos Não entendem o que aconteceu O câncer Desapareceu Do colo do útero dela Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Então Se prepare Porque coisas maiores Deus quer fazer nesses dias No nome Parece uma coisa normal Parece uma coisa normal Quem já teve diagnóstico de câncer aqui? Deixa eu ver É normal Você receber um diagnóstico de câncer? É? Não Mas imagina a cura Imagina a alegria Desta mulher E quando a notícia Vem Falando assim Você vai ter que arrancar Todo o útero O ovário Arrancar tudo Isso para uma mulher É boa notícia? Não Então a gente às vezes Não tem dimensão Da intensidade Daquilo que Deus está fazendo No nosso meio Para a glória de Jesus Eu fui tomado Nessa tarde Nesse dia Hoje eu literalmente Me isolei Após minha senhora Tomar vacina Hoje do Covid A primeira dose Levei a minha senhora Para tomar ali Eu falava assim Eu estou fazendo a minha senhora Aqui, né? Ninguém viu Que eu tinha tomado já, né? E Depois eu me isolei Para Para ouvir a Deus Pode ser que aquilo Que eu ouvi hoje Eu não consiga ainda Despejar na mesma intensidade Que está no meu coração Mas pelo menos as impressões Daquilo que ele colocou No meu coração Eu creio que vai ser o suficiente Para despertar Muitas pessoas Aqui nessa noite Você vai sair daqui Hoje Com uma certeza E uma convicção De que algo Deus quer Transformar Ainda mais Na sua vida E uma semente Poderosa Deus vai liberar Sobre o seu coração E você vai entender Porque algumas coisas Estão acontecendo Como estão acontecendo E como Podem serem alteradas Como pode? Amém? Nós estamos aqui Guerreando em favor Da nossa família Estamos em busca Dessa Dessa intensidade E eu tenho dito Muito isso E tenho tomado Isso para o meu coração Pedido a Deus Para que nasça No nosso coração Uma santa indignação Aquilo que eu percebo Aquilo que não é real ainda Aquilo que não é forte Aquilo que não é verdadeiro Aquilo que não é intenso Na minha vida Eu preciso Me revoltar No bom sentido E falar Senhor Eu quero isso Para a minha vida Eu quero buscar mais Eu quero ter mais intensidade Eu quero que isso Seja mais real Na minha vida Eu preciso disso Fiquei tão feliz De ver Quando a Thaís e Jesus Junto com a Gigi E com a A Isa Magro Fazia uma live Falando sobre paixão Por almas Paixão por vidas Você reparou Que a gente fala pouco Sobre isso? Fala-se pouco E ali me incendiou Tanto o meu coração Fiquei tão Tão agradecido a Deus Por depois receber Vários elogios Eu que recebo os elogios Quando vocês fazem isso Eu recebo os elogios Pessoas falando A alegria de ver jovens Danilo Com essa intensidade Com essa paixão A Gigi falando ali Algo assim Tão gostoso de ver A Gigi é filha Do pastor Dudu E falando sobre paixão Por almas A Isa Eu sei que isso já está Enraizado nela A Thaís Então ela Não só está enraizada Mas como está Está tudo nela E Deus está levantando Uma geração de jovens Aqui entre nós Apaixonados por vidas E isso alegra demais O meu coração Eu tenho certeza Que aquele livro Que eles estão lendo Nós vamos disponibilizar Para vocês também Falando sobre paixão Por almas Vai ser uma bomba No seu coração Como vai ser no meu também Efésios capítulo 4 Só recordando aqui Alguns textos Nós estamos lutando Guerreando em favor Da nossa família E Deus está nos levando A um caminho de excelência Nesses dias Eu creio nisso Efésios capítulo 4 Do verso 13 Vou do 11 Só para entender o contexto Verso 11 diz assim Ele designou alguns Para apóstolos Outros para profetas E outros para evangelistas Outros pastores e mestres Com o fim De preparar os santos Para a obra Do ministério Para que o corpo De Cristo Seja edificado Até que todos Diga assim Todos Todos Quando diz todos Inclui quem? Deixa eu ver sua mão Inclui quem? Então Presta bem atenção nisso Quando falar todos Você está incluso Amém? Envolve quem? Envolve quem? Toda vez que você Ouve todos Se mergulhe nisso Se jogue nisso Então Essa mensagem Envolve você Não tem outro jeito Então Com o fim de preparar Olha lá Verso 12 Isso Com o fim de preparar Os santos Para a obra do ministério Para que o corpo De Cristo Seja edificado Até que todos Alcance o que? A unidade Da fé E do conhecimento Do filho de Deus E chegamos A maturidade Atingindo a medida Da plenitude De Cristo O propósito É que sejamos Que não sejamos Mais o que? Como crianças É uma indignação É uma indignação Que tem que nascer No nosso coração Às vezes Quando Você já ouviu isso Você vai falar Com um adolescente Ou com um jovem De uma maneira Eu não sou mais criança Já ouviram isso? Pais Você vai chamar atenção Vai corrigir No assunto Eu não sou mais criança É isso que precisa Nascer no meu E no seu coração Nesses dias Tem coisas Que nós temos Que falar para nós mesmos Eu não sou mais criança Está na hora De eu me posicionar Questões relacionadas Da família Que eu vou falar Para você aqui agora Daqui a pouco Tem que nascer Isso no meu coração No seu coração Eu não sou mais criança Tem coisas Que eu não preciso Mais ouvir De novo Eu preciso Praticar Amém? Preciso o que? Praticar Sabe aquelas coisas Que a gente repete Em nossa casa? Pega a toalha Põe para secar Tira a cueca daí Põe no cesto Você não sabe o lugar? É a vida toda Toda É as mesmas coisas Estou falando Do dia do cotidiano Agora do reino É a mesma coisa Imagina se eu tiver Que falar para o pastor Dudu Pastor Danilo Que eles são pastores Oh, lembra Vocês são pastores Oh Não falta no culto Você já pensou? Eu preciso disso? Não Então tem coisa Que a gente não precisa mais Deus quer nos levar A maturidade Ao crescimento Já já vamos entrar na questão aqui De como nós vamos atuar Com a nossa família Então Para que não sejamos mais Como crianças Levadas de um lado Para o outro Pelas ondas Nem jogadas Para cá E para lá Por todo o vento De doutrina Pela astúcia Da esperteza Dos homens Que se introduzem Introduzem ao erro Então Diga comigo assim Eu não sou mais criança Diga para a pessoa De todo o seu lado Se for sua esposa Ela vai entender o assunto Diga assim Eu não sou mais criança Aí a esposa disse Nem eu Pronto Alguns já estão dando 10 respostas Já ali Eu estava esperando Essa oportunidade Para o pastor falar isso Só para eu dar Essa resposta Então está bom Já está dado o recado Em casa vocês conversam Todos nós Nascemos numa família Quantos é que nasceram Numa família? Deixa eu ver A menina fez assim Lógico, né pastor? Então quando nós Nascemos numa família Os nossos pais Têm uma expectativa Que esses filhos Cresçam Que se desenvolvam Que estude Que fale Enfim Faça tudo aquilo Que é normal E quando isso Não acontece Já começa a tomar Providências Vai procurar um médico Vai buscar conselhos Começa a ter atitude Porque meu filho Não está crescendo Não está desenvolvendo Alguma coisa Está errada Agora trazendo Para a realidade espiritual Se imagina Nosso pai celestial Quando ele coloca Um desafio Nosso coração Ele nos alcança A Bíblia diz Se não fosse vós Que escolhesse a mim Eu escolhi a vós Eu vos nomeei Para que vades E deis fruto E o vosso fruto Seja permanente Então o pai Nos alcança Ele dá um coração novo Dá uma vida nova Com a expectativa De que aquele filho Vai crescer Que ele vai avançar Que ele não vai retroceder Essa é a expectativa Do coração do pai Que cada dia mais Todos nós Venhamos a crescer Então O pai deseja isso Dos seus filhos E olha só E quando isso não acontece Será que não há dor No coração dele? E olha só Quando as coisas Não correspondem No tempo certo Às vezes o tempo já passou E alguns estão vivendo Como crianças ainda E Deus não quer Que você viva Como crianças Hebreus capítulo 5 Daqui a pouco Eu vou falar aqui Do que impactou Meu coração Hoje à tarde Nesse tempo de busca Que vai cooperar Para mudanças Significativas Da nossa vida Hebreus 5 12 Embora A essa altura Já devessem Ser mestres Vocês precisam De alguém Que ensine Novamente Os princípios Elementares Da palavra De Deus Estão precisando De leite E não De alimento Sólido Quem se alimenta De leite É? É o que? Criança Você sabia Que depois de adulto Nós precisamos Tomar mais leite? Eu gosto Demais de leite A Vera já Balançou a cabeça Porque ela Né? É isso mesmo Calinca? Hã? É? É que eu não vi Sua boca mexendo Ah que está de máscara São as nossas Doutoras aqui Né? Chega uma Idade A gente não Precisa mais Porque O leite é pra Fortificar os ossos Não é isso? A partir do Sete anos E nós estamos Ainda tomando Leite Quem se alimenta De leite Ainda é Criança E não tem Experiência No ensino Da justiça Mas o alimento Sódio É para os adultos Quais Pelo exercício Constante Exercício Constante Tornam-se aptos Para discernir Tanto o bem Quanto o mal Então o desafio Do coração Do pai Para o meu coração Para o seu coração É que nós venhamos Exercer Uma nova postura E aqui envolve A nossa fé No mês de abril Deus nos deu O privilégio De ouvir aqui Sobre sermos Revestidos Esse revestimento É pra você Exercer A sua autoridade A ousadia O poder O poder Que Deus Está liberando Para você Nesses dias Até mesmo Na sua casa E com base Nesse texto Aqui Podemos concluir Que Deus Espera dos seus filhos Que eles cresçam E ele sofre Quando esse crescimento Esperado Não acontece Agora Será que ele planejou Que seus filhos Fossem sempre Crianças Não Meninos Meninas E nunca chegasse A ser homens Ou mulheres Maduras Espiritualmente Falando Então é tempo De crescer É tempo De se desenvolver É tempo De você anelar Desejar Essa plenitude De Deus Na sua vida Porque isso vai refletir Preste atenção nisso O que vai acontecer Com você Isso vai refletir Na sua família Diretamente Hoje eu tenho O privilégio De ir na minha família Ou em outras famílias Que eu tenho O privilégio De estar Pela graça De Deus A gente sempre Vai na expectativa De servi-los De abençoá-los E as pessoas Estão sempre Na expectativa De você estar levando Alguma coisa Para abençoá-los Isso é tremendo Você imagina Você Ir em um determinado Lugar E as pessoas Dizeram para você Assim Eu estava Esperando você Eu lembro Quando a gente Ia para a Olímpia Na pousada Que a gente ia Uma mulher Falava assim Para nós Da recepção Eu espero De seis Em seis meses Para receber Vocês aqui Para ser aconselhado Por vocês Seis em seis meses Por mim Eu estaria Todo mês Em Olímpia Não sei porquê A DT Pisa assim A DT A expectativa A Bíblia A Bíblia diz Que a natureza Gêmea Esperando A manifestação Dos filhos De Deus E a expectativa As pessoas Têm a seu respeito O verso 13 De Efésios 4 Volta comigo lá Por favor Fala em coisa boa Fica todo mundo Feliz Até que todos Alcançamos A unidade Da fé E do conhecimento Do Filho De Deus E chegamos A maturidade Atingindo A medida Da plenitude De Cristo Maturidade Crescimento Desenvolvimento É isso que Deus Tem para a sua família É isso que Deus Tem para a minha família Então ao ler As escrituras Torna-se claro Que no coração De Deus Há um Genuíno desejo Que a sua família Cresça E chega A estatura Da plenitude De Cristo Esse é o desejo Do coração Do Pai Amém? Então antes De Adão Já havia Esse desejo Do coração De Deus Adão já havia Isso Lá no início Por isso que Deus Falou assim Gênesis 1 26 Façamos O homem A nossa imagem Conforme A nossa semelhança Tudo Começou Lá Em Gênesis Se você Quer entender O que acontece Hoje Sempre volta Lá para Gênesis É uma das coisas Que eu vou destacar Para você Aqui daqui a pouco A origem O início Grave essa palavra Origem E início Vai fazer muito sentido Para você Hoje à noite Origem E início Origem E início Você pode repetir comigo Origem E início Você que está aí na live Escreva aí Origem E início Vai fazer muito sentido Para você Nessa Nessa noite Você vai ser despertado Nisso No nome de Jesus Então Antes de Adão Já havia Esse desejo Do coração de Deus De ter uma família Com muitos filhos Parecidos com Jesus Parecidos com Jesus No seu caráter Há um desejo Do coração de Deus De ter filhos Parecidos com Jesus Na atitude No comportamento Nas reações Em tudo Esse é o desejo Do coração do Pai Gênesis capítulo 5 Aqui há uma Uma pequena mudança De rota E fica a dica Você estar anotando Porque isso vai Vai te ajudar A A estar Compartilhando Na sua Na sua célula Os líderes já estão Fazendo isso Anotando Esse é o registro Da descendência De Adão Quando Deus Criou o homem A semelhança De Deus O fez Aqui o homem Já havia pecado No capítulo 5 O homem E a mulher Os criou Quando Quando foram Criados Ele os abençoou E os chamou Homem Para um pouquinho aqui Quando Deus Criou o homem E a mulher Ele os abençoou Ele o fez A sua imagem E a sua semelhança Logo em seguida Veio o pecado E o pecado Introduziu a morte O pecado Introduziu o egoísmo O pecado Introduziu tantas coisas Ruins Que você vive Você vê hoje No dia a dia E pode ser Que você esteja até Vivendo Algumas situações Na sua própria família Na sua própria vida Aí diz aqui No verso 3 Aos 130 anos Adão gerou Um filho A sua A sua semelhança Conforme a sua Imagem Já não era mais A imagem De Deus Adão começou A fazer Segundo a sua Espécie Porque havia O pecado E quando há O pecado Não é mais Semelhante A Deus Mas lá na frente O Senhor Já vai corrigir Isso De uma maneira Muito especial Nós vamos viver Isso aqui No nome de Jesus Amém Então Mas isso Isso não fez Com que Deus Desciste Do homem E do seu propósito Eu estou falando Isso para você De uma maneira Bem clara Bem devagar Para que você Entenda Que Deus te colocou Dentro de um projeto Deus te colocou Dentro de um propósito Porque se você Não entendeu O propósito E o projeto De Deus Você não sabe Nem porque Que você Se casou Por que as pessoas Se separam Porque elas não Entenderam o projeto Eterno de Deus Quando vão se casar E quando as pessoas Se separam A primeira coisa Que elas pensam É Dividir os Os bens É verdade ou não é? É Esquece do projeto Eterno de Deus Eu sei que são Vários fatores Mas quando O projeto Eterno de Deus Está claro? A dona Kátia sabe Na alegria Na tristeza Na saúde Ou na doença Só a morte Pode nos separar E ela deu sorte Porque o negão Vai ficar bonito Até o fim Certo senhora? E a senhora também Viu? Nós vamos comprar Uma cadeirinha De balanço Vamos ficar ali Assim Olha lá Agora o Filipinho Vai pregar Quer ver o Bernardo Vim com palavra De conhecimento? Ali Olha assim E você do lado Dudu Vai ser assim Que essa geração Está chegando Com tudo Glória a Deus Por isso Projeto original Gênesis 1 27 É a imagem Que Deus criou O homem É a sua imagem E a sua semelhança Veio Gênesis 5 Adão Começa a fazer Conforme a sua Imagem Pega essa palavra Para o seu coração Jó capítulo 42 Verso 2 Projeta para mim Por favor Jó 42 2 Esse texto É para você Tomar aí Para o seu coração Pega essa palavra Para você Encaixa na sua vida Esse texto Por favor Jó capítulo 42 Verso 2 Sei Que podes fazer Quantas coisas? Todas as coisas E nenhum Dos teus planos Podem ser Frustrados Toma isso Para o seu coração Bem sei Que tudo podes E nenhum Dos teus planos Serão frustrados Essa é uma palavra Rema Para a minha vida E eu rogo Que seja uma palavra Rema Para a sua vida Não importa o tempo Não importa a história Não importa o que aconteça Bem sei Que tudo Tudo podes Mas os seus planos Na minha vida Não serão frustrados Acredite Deus não erra Amém? Então Ele resgatou Em Cristo O seu propósito E hoje Em Cristo Todos podem ser Transformados A imagem Ao caráter De Cristo Todos podem ser Transformados Deixa eu dar uma dica Para você aqui Quando você for falar De transformação De vidas Quando você for falar De ganhar alguém Para Cristo Quando você for falar De orar por alguém Nunca coloque A seguinte questão Esse nunca vai ser salvo Você está indo Contra as escrituras Domingo eu falava Com uma irmã aqui Ela dizia Ah, fulano E tal Ixi, essa daí Não dá Nunca mais se usa Essa expressão Porque a vontade De Deus É que todos Sejam salvos Quantos? Todos Não importa O que a pessoa Tenha feito Não importa A situação O propósito É que Deus Quer salvar A todos E eu rogo Que o mais encardido Da sua família Depois de você Seja alcançado Se Deus alcançou você Não vai alcançar Seu familiar Você com essa carinha De anjo aí, Alex Se Deus alcançou você Não vai alcançar O seu familiar Vai Você quer saber Se Deus É o Deus Dos impossíveis É só olhar Para você Pronto Se alcançou você Não vai alcançar O outro Vai Possuir o caráter De Cristo É ser transformado A sua imagem E ser A um ser Mais maduro Ser a imagem De Cristo É ser Maduro Você pode repetir comigo? Ser a imagem De Cristo É ser Maduro É essa maturidade Que Deus Quer nos levar O nosso alvo É Cristo E esse é o alvo Que Ele tem Para toda a nossa família Para toda a nossa casa E não espere do outro Eu lembro Quando eu li o livro Como é que chama? O Monge e o Executivo Quantos leram esse livro? Algumas pessoas Já leram esse livro O Monge e o Executivo Eu lembro Eu lembro que foi um período Bem Bem especial Da nossa história Da nossa vida E foi ali que eu aprendi Se você quer Uma mudança Significativa Nas pessoas Comece por você Comece por você Meu amigo Pastor Osmar Sempre Me ajudou Nessa questão Você quer ver Alguém mudado Ore Pelaquela pessoa É como se Aquela pessoa Vai se tornar Depois uma marionete Nas mãos de Deus Eu quero ser Uma marionete Nas mãos de Deus Amém? Caminhando Esse anelo Do coração De Deus Para todos nós O nosso Crescimento Espiritual E quando eu estava Orando por isso Quando eu estava Pensando em tudo isso O meu peito Começou a doer Literalmente falando E não é Força de expressão Doía mesmo Por que que as pessoas Não atingem A plenitude Por que que as pessoas Não alcançam A intensidade Que o coração Do pai Quer que elas Atingam E começou A soprar No meu coração Origem Origem Início Começo E a princípio Eu não estava Entendendo E Deus começou A trazer na minha mente Várias situações Pelo qual Eu vi ele Trabalhando Trabalhando na origem E ela encontrou Com uma outra irmã Ele apontava Para mim Ele fazia assim Para mim Falei Jesus Então eu preciso Tomar cuidado A ver se for Também Não tem problema Mas não é não E Deus começou A falar sobre Origem Início Eu pedia Entendimento O Senhor Falava assim Para o meu coração As pessoas Vão ter Revelação Olha só Presta atenção Você vai ter Hoje aqui Revelação Diga assim Eu quero Ter revelação Amém Porque as vezes Tem coisas Na nossa vida Que estão acontecendo Ou não estão acontecendo Que a gente Não entende A gente começa A entrar em crise Por que Que isso Está acontecendo As vezes Por causa da origem Onde tudo começou Onde tudo começou Você pode ver O que está acontecendo Nos dias de hoje É porque as pessoas Estão distorcendo A Origem O início Deus estabeleceu Valores Princípios Marcos Na história E as pessoas Vão lá E mudam Os marcos Da história Muda Os limites Seu pai A sua mãe Colocou limites Para você O que você faz? Vai lá E muda Os limites A origem Onde tudo Começou E eu peço Ao Espírito Santo De Deus Que ele Passe um filme Na sua mente No seu coração Como passou no meu Um filme Literalmente Você vai descobrir A origem Com todo amor e carinho Diga para o seu irmão Você vai descobrir A origem hoje A Bíblia diz Que em Romanos 8 28 Aliás Romanos 12 12 Que nós precisamos Ter uma renovação Da nossa mente E quando vem Essa renovação É algo tão poderoso E outra coisa Que nós precisamos Ser revestidos É de coragem Que quando Deus Revela algo No nosso coração Precisamos ter coragem Para mudança Origem Não posso sair desse ponto O início de tudo Deus quer lembrar você Quando tudo começou Tem situações Que você quer entender O porquê Por que que está acontecendo isso Por que que aconteceu isso Por que eu estou vivendo isso Deus quer literalmente Lembrar você De quando tudo Começou Êxodo 20 Verso 5 Diz que Deus Visita a maldade Dos pais Dos filhos Até terceira E quarta geração Apocalipse Os textos foram aparecendo Eu fui anotando Cadê o Apocalipse Volta aqui Apocalipse Foi muito rápido Foi flash Apocalipse 2.5 Você vai lembrar Exatamente Desse dia Lembre-se De onde Caíste Tem muitas pessoas Que não conseguem Voltar A prática Do primeiro amor Não consegue Ter intensidade Com Deus Não consegue Ter paixão Pelo reino E o Senhor Lembre-se De onde Caiu Arrependa-se E pratique As obras Que praticava No princípio Lembra No início Não tinha chuva Não tinha sol Não tinha nada Vamos lá Vamos Vamos no hospital Vamos Vamos evangelizar No parque Vamos 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 ficar Na praça Vamos 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 Não tinha tempo Ruim É que nem Quando você Começa a namorar Tem tempo Ruim Bruno Vocês estão Namorando Ainda Não é Viagem Passeia E continue Assim mais uns Cem anos Em nome De Jesus Aí passa Um tempo Começa Por quê? Tem que lembrar Onde caiu Onde perdeu Aquela paixão No relacionamento Onde perdeu Aquela intensidade Que ficava Assim Que ficava assim E posta A foto Acabou Mas pode ser Que foi aquele dia Que Não concordou Com as suas ideias Pode ser Que foi aquele dia Que se soltou Uma palavra Meia Enrusgada Pode ser Que foi aquele dia Que você foi Receber Um não O início De tudo E sempre Tem um começo Sempre tem um começo E eu rogo Que o Espírito Santo Vai Trabalhando Nosso coração De uma maneira Muito Muito Intensa Quando tudo Começou Na base Quando eu falava Isso com alguns Amigos Hoje Isso foi Tomando o coração Também De algumas Pessoas E E um dos amigos Me mandou Um texto Aqui Que ele falava Exatamente Só pra Foi criado Na nossa conversa Se você Errar na origem De uma edificação Ela crescerá Comprometida Melhor é Parar E reconstruir A partir do erro Na origem Lembrei De uma história Meu pai Foi visitar Uma igreja Que eles Pastoreavam E deu uma direção Pra um obreiro Construir uma parede Chegou lá A parede Tava assim Torta Aí falou Não Aí teve que Derrubar a parede E fazer Uma parede Correta Porque Quando viesse O alicerce Viesse o telhado Ia cair tudo E as vezes É assim que a gente faz Irmãos A gente começa A ver uma coisa errada A gente vai fazendo Vai fazendo Lá na frente Pode cair tudo Eu já vi Eu já vi pessoas Construir empresas Copiando Ou roubando Projetos de outras pessoas Você acha que vai pra frente? Não Não vai Lembre-se Lembre-se De onde Caíste Tudo Tem Um Começo Você pode dizer pra mim Comigo? Tudo Tem Um Começo Um início Pode ser que Seja numa desonra Eu sempre Quando vou fazer Casamento Eu sempre gosto De checar Com os pais E com os noivos Se os pais Estão de acordo Hoje já caiu de moda Isso Mas eu continuo fazendo E corro até o risco De não fazer o casamento Se os pais Não estiverem de acordo Já fui até crucificado Por isso Por não fazer Alguns casamentos Que eu sabia Que não ia dar certo E com todo amor E carinho Não fiz Por quê? A base A base E olha como é forte isso A desonra A desobediência Honra Teu pai E tua mãe Quando desonra Prospera? Desonra Prospera? Não Se os pais Ganhassem isso no coração Esse entendimento Não ia precisar Falar muito Com os filhos Já falei pra vocês Aqui Meu pai só falava assim Os olhos do Senhor Estão sobre toda a terra Eu saia de casa Assim Eu queria fazer algumas coisas erradas E não conseguia Por quê? Os olhos Grava isso Vamos repetir juntos Que tem pessoas aqui Que vai olhar pro céu depois Vamos juntos Os olhos Os olhos do Senhor Estão sobre toda a terra Quando você for fazer alguma coisa Que não está batendo Você pode escrever Você vai lembrar disso Você vai filho Ah eu vou em tal lugar Então tá bom Os olhos do Senhor Estão sobre toda a terra Não precisa falar mais nada Porque as mulheres ciumentam Então Fala assim pro marido Marido Os olhos do Senhor Estão sobre toda a terra Aí ele vira pra você também Essa palavra Pronto Quando a gente ganha Essa consciência Dá pra Pecar Dá Dá pra roubar Não Dá pra mentir Hã? Dá pra enganar Não Porque os olhos do Senhor Estão sobre toda a terra O início de tudo Ah meu trabalho Não está dando certo As coisas estão dando tudo errada Como é que foi? Quando começou isso? Quando começou a dar errado? A partir do que? Será que não foi aquele dia Que você achava Que tinha que dar dízimo E não deu? Será que era A semente que era pra você Semear Você comeu a semente? Tem que começar a pensar A minha vida Estava indo tão bem Mas aquele dia Que eu comia a semente E aí? Eu fiz um propósito com Deus hoje Mas eu não vou falar a quantia Mas eu fiz um propósito com Deus Que eu não vou ouvir mais nenhum culto Ouvindo uma mensagem do pastor Itamar Quando ele esteve aqui conosco Todos os cultos Eu vou ouvir com valor X de oferta Do meu bolso E não vai ser menos do que isso Porque eu não posso Não posso Diante de Deus Gastar mais com outras coisas Do que com o reino Não posso Não é justo Esse é um propósito que eu fiz com Deus Ele sabe E eu vou cumprir Pela fé Quando tudo começou Quando tudo começou Dar errado Na relação pai e filhos Teve um dia Alguma coisa aconteceu É isso que nós vamos ganhar Nosso coração Nós vamos orar por isso daqui a pouco Alguém fala sempre assim, né No que que eu enrei? É só a gente pedir pro Espírito Santo A Bíblia diz que O homem espiritual Discerne bem Todas as coisas A gente pede pro Espírito Santo Espírito Santo Revela Ao meu coração Pode ser que Deus vai te levar A pedir perdão Pro seu pai Pra sua mãe Pode ser que o Espírito Santo Te leve a pedir perdão Pra sua esposa Aquele dia que você deu Aquela palavra Que foi um verdadeiro coice E na cara de pau Você foi dormir Pode ser Pode ser que seja Aquele dia que você Desejou que ele morresse Ah, se ele morresse Seria uma benção Já vai pro céu logo Pode ser Tô dando aqui só Subsídio pra você Pode ser também Que foi aquela concessão Abriu uma exceção Abriu uma brecha Abriu uma brecha E não houve arrependimento Não houve E continuou A brecha ficou aberta Obrigado Espírito Santo No teu agir Tudo Tem Um Início No início Não tentaram Matar Jesus Satanás Não tentou Desfazer O propósito De Deus Matando Jesus Logo no início Pois nossas crianças São profundamente Atacadas Hoje Verdade ou não é? O maior ataque Hoje Nas crianças Se nós Não protegemos A mente E o coraçãozinho Delas O ataque É Violento Violento Por isso eu peço Aos pais Protejam Os seus Filhos Protejam Protejam As suas filhas Há tempo Pra todas as coisas Há tempo Pro namoro Há tempo Pra tudo Proteja Existe uma idade Correta Pra namorar Existe uma Idade Correta Pra se relacionar Não dê Gente Em nome De Jesus Amanda não está aqui Eu posso falar Ela não está assistindo Porque ela está estudando Mas em nome Do Senhor Jesus Eu vou proteger Minha filha Até quando Eu puder Protegê-la Não em termos De idade Mas ter alguém Com caráter Pra casar com ela E ter mente A Deus Não vai cair Na mão De qualquer um Não Não vai Porque ela tem Um pai Que ama Ela Não vai ser Falta de amor Não Por isso que eu falo Para os pais Tem filha Menina Põe no colo Beija Abraça Diga que ama Cuide É isso que tem que fazer Com as meninas Se você não fizer Vai aparecer Um Um chonco Não bate Nenhum chonco Na minha porta Vai ser um moço Cheio do Espírito Santo Homem de Deus Em nome De Jesus E a despeito De qualquer Ideologia Desse mundo Em nome De Jesus E assim Eu profetizo Para cada moça Dessa igreja Todas elas Todas Moças solteiras Vai ser do Padrão do Bruno assim Para cima Não pode ser Menos que isso Padrão de Integridade De amor Por Deus Viu Luma E TT Me aparece Com um chonco Aqui para vocês verem Ah Aparecer com um chonco Já era Eu vou levar Naquele quartinho Ali Naquela salinha E orar com ele Ser pastor É isso Pastor é cuidar Das ovelhas Amém Amém Porque fizeram Isso comigo Gente Quinze dias Antes de nós Casarmos Pastor Carlos Alberto Pastor Asoeli Ademar Osmar Sentaram Sentaram Conosco Checaram Se era isso Mesmo Que a gente Queria Quinze dias Antes de casar Você imagina Passar por uma Sabatina Sabe por quê? Porque no mundo Espiritual Estavam vendo O que está acontecendo Hoje 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 Que Deus Que Deus Não levantaria Para ser Edificadores De vidas Valeu a pena Calinga Caminhar Com o Clécio Ter um namoro Santo Valeu a pena Ou valeu Pronto E viesse Com um gracinho Negrão Para ele ver Que era bom Para a saúde dele Certo Cresce Eles andaram Nesse padrão De caminhar Depois Assumir o namoro E depois Se casar Ponto Esse é o padrão Do reino Não é dormir Primeiro junto Para depois Casar Esse é padrão Do mundo É do inferno E está se perdendo Isso Lembre-se De onde Caíste E vou encerrar Com Isaías 3015 Esse texto Falou comigo Tanto no sábado Ixi Não vai dar tempo Só vou citar Só o texto Falou com você ontem Os irmãos do louvor Podem vir aqui Só para dar aquela impressão Que está acabando Vamos orar Pela nossa família Irmãos Obrigado Espírito Santo Obrigado Espírito Santo Obrigado pela tua presença Obrigado pelo teu amor Olha só para esse texto Por gentileza Diz o soberano O santo O senhor O santo De Israel No arrependimento E no descanso Está a salvação De vocês Na quietude E na confiança Está o seu vigor Eu sempre Quando li esse texto Eu sempre parava Nesse ponto Achava que A continuidade Não fazia muito sentido Mas a continuidade Vai fazer sentido Já já No arrependimento Quantas vezes Deus nos chamou Para o arrependimento Muitas vezes O que é arrependimento? Arrependimento É mudança É transformação É mudança de mente É metanoia Arrepender-se É mudar a mente Arrependimento É você está indo Num caminho Você volta Isso é mudança E no descanso O que é descanso? O descanso Está a salvação Ou seja No descanso Você para Você para Houve arrependimento Houve mudança Agora você para Quando você se converte Ao Senhor A Bíblia diz Que o véu É tirado Agora olha só A continuação do texto Mas vocês não Quiseram Pode continuar Por favor Vocês disseram Não Nós vamos Fugir a cavalo Se fugir a cavalo Significa assim Eu vou fazer Na minha força E fugiram Vocês disseram Calvagaremos Cavalos velozes Velozes serão Os seus perseguidores Está dizendo o Senhor Não Eu vou fazer Na minha força Não pode achar Que eu faço Não pode achar Que eu tenho Eu vou tomar Essa atitude Não Eu caso Eu descaso Eu faço Tudo Caminhando Por favor Mil fugirão Diante da ameaça De um Diante da ameaça De cinco Todos vocês Fugirão Até que vocês Sejam Deixados Presta atenção Nisso irmãos Como um mastro No alto De um monte Como uma bandeira Numa colina Isso chama-se Exposição Toda vez Que a gente Não ouve A voz de Deus Toda vez Que a gente Não obedece Os nossos pais Toda vez Que a gente Não obedece A palavra A gente Fica exposto Fica ou não fica? Fica Mas Deus É tão misericordioso Ele é tão amoroso Olha o verso Seguinte Contudo O Senhor Espera um momento De ser Bondoso Com vocês Conosco Ele ainda Se levantará Para mostrar O que? Compaixão Deus ama Tanto a gente Tanto Que Ele espera O momento certo Olha como é A misericórdia de Deus Ele vê você Fazendo tudo O que você faz Ele vê você Tomando as decisões Que você toma Ele vê você Fazendo tantas coisas Mas Ele fica Aguardando esse momento Pode ser que Ele esteja Aguardando esse momento De hoje Para usar de compaixão Conosco Pois o Senhor É Deus E justiça Como são felizes Todos O que nele Por isso que eu aprendi Que fé Não é força Fé É rendição Sem fé É impossível Agradar a Deus Vamos ficar em pé Todos juntos Por favor Vamos voltar Ao início De tudo Oh Espírito Santo Maravilhoso Você pode Fechar seus olhos O momento O momento mais Crucial Dessa reunião Seria o momento Que você fechasse Seus olhos E pedisse ao Espírito Santo Para revelar O início Você pedisse ao Espírito Santo Para revelar O começo Que você pedisse ao Espírito Santo Para revelar A origem Por que Senhor? Quando foi? Eu quero me arrepender Eu quero mudar Eu quero pedir perdão Eu quero voltar atrás Quando foi Senhor? Mostra pra mim Senhor Mostra pra mim Senhor Aonde eu errei Não pra que eu fique culpado Cheio de condenação Não Pra que Isaías Capítulo 15 30 No verso 15 Diante Venha se cumprir Na minha vida Que a misericórdia A compaixão do Senhor Venha tomar o meu coração Pode ser que foi um clique Pode ser que foi uma palavra Pode ser que foi uma aliança errada Pode ser que foi concordar Com algo errado Pode ser que foi a desonra Pode ser que foi a desobediência Espírito Santo Maravilhoso Começa um rebuliço Nas famílias Começa um rebuliço Nos corações Porque quando nós Nós reconhecemos Ó Deus Diante de Ti Aonde foi que nós caímos Automaticamente Quando a gente pede perdão O Senhor nos traz de volta Por isso eu te peço Espírito Santo Maravilhoso Usa de compaixão Mostra a Tua bondade Senhor Para conosco Ah, isso vai atingir Diretamente o coração Da nossa família Vai atingir o coração Direto dos nossos familiares Ah, várias áreas Da nossa vida Vão sofrer uma alteração Bombástica Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Contudo O Senhor espera O momento de ser bondoso Com vocês Ele ainda se levantará Para mostrar-lhes a compaixão Pois o Senhor Deus É a justiça Deus não tem prazer No sofrimento Dos seus filhos Deus ama A prosperidade Dos seus filhos Deus não tem prazer Nem na morte Dos seus filhos E como são felizes Todos os que esperam Nele Pai, no nome de Jesus Nesse momento Eu te peço Traz na mente E no coração Não é pra trazer culpa Nem condenação Mas pra trazer arrependimento Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Esse nome que está Acima de todo nome Ah marido Ah esposa Marido pede depois Perdão pra sua esposa Pelas palavras torpes Que saíram da sua boca Quem bate esquece Mas quem apanha Nunca esquece Peça perdão Esposa No desejo Que você teve Que ele literalmente Morresse Peça perdão A Deus Peça perdão A Deus Esse momento Peça perdão A Deus Marido Certamente A sua atitude Vai mudar Completamente Daqui pra frente Peça perdão Filhos Para os pais Peça perdão A Deus Quando você Desonrou O seu pai E a sua mãe E hoje Você colhe Os frutos Diz Peça perdão A Deus Nesse momento Peça perdão Peça perdão A Deus Se você mudou Aquilo que era Original Em nome de Jesus Em nome de Jesus Peça perdão Se você abandonou Os caminhos Do Senhor E volte para ele Volte para ele Em nome de Jesus Peça perdão E entregue sua vida Para Jesus Nessa noite Pode ser que a sua mãe Seu pai A sua avó A sua tia Falou tanto Do amor de Jesus Para você E você sempre Recusou Peça perdão E entregue sua vida Para Jesus Hoje Em nome de Jesus Em nome de Jesus O meu melhor Quero te dar Me derramar Aos teus pés Ser tua imagem E semelhança É o desejo Do meu coração Se o meu corpo Errar o caminho Meu coração Clamará por ti Abraça-me com Tua misericórdia Vem me envolver Tua face Eu quero ver Quero vestir As roupas Da santidade E mergulhar No santo Dos santos Tenho sede Deus Quero conhecer Eu quero exalar Mais de Deus Queremos exalar Mais de Deus Esse é o desejo Do nosso coração Pai Exalar mais Da tua presença Da tua glória Do teu poder Você pode estender As suas mãos Numa atitude De fé De estar recebendo Isso E vamos declarar Junto essa canção E vamos Com fé Tomar posse Daquilo que já é Nosso em Cristo Jesus Já é nosso O Senhor Está abrindo os caminhos O Senhor Está abrindo Nosso coração O Senhor Está abrindo A nossa vida Nesta noite E a nossa família Será diretamente Atingida As suas mãos Estendidas Vai receber No seu coração Vamos declarar Essa declaração Novamente Dessa canção Em nome de Jesus O meu melhor O meu melhor Quero te dar Me derramar Aos teus pés Sinto a imagem E semelhança É o desejo É o desejo Do meu coração Se o meu corpo Errar o caminho Meu coração clamará por ti Abraça-me com tua misericórdia Vem me envolver Vem, vem, vem Tua paz Eu quero ver Quero vestir As roupas Da santidade E mergulhar O santo dos santos Vem, vem, vem O sede Deus Quero conhecer Eu quero exalar Mais de Deus Maravilhoso Queremos exalar Mais de ti Senhor Queremos exalar Mais de ti Senhor Vem com tua presença Vem com tua glória Sobre nossas vidas Em nome de Jesus Se eu errar o caminho Senhor Meu coração Amará por ti Vai clamar por ti Abraça-me com tua misericórdia Vem me envolver Tua paz Eu quero ver Quero vestir As roupas Da santidade E mergulhar Sim, Jesus O santo dos santos Vem, vem, vem O sede Porque o Senhor Fala Ao meu coração E eu quero Promover Essas mudanças Na minha vida Eu creio Que a palavra Que foi liberada Ao meu coração Vai atingir Diretamente A minha família Em nome de Jesus E eu rogo Pai Para que as As sementes Não sejam Roubadas No meu coração Em nome de Jesus Amém Deixa eu dar essa dica Para você Antes de nós Encerrarmos As vezes Deus libera Coisas para o nosso coração Eu falei isso Domingo Vou repetir Algumas vezes Você precisa Vigiar O seu coração Porque pequenas coisas Roubam a semente Que Deus colocou No nosso coração Pequenas coisas Atitudes Falas Reações Roubam a semente Se você puder Chegar na sua casa Hoje Com a sua esposa Com a sua família E orar por isso Para que nada Que o Senhor Tenha liberado Sobre a sua vida Nada Venha roubar Amém Se tiver que fazer Algum acerto Peça a sabedoria A Deus Para fazer o acerto Até nisso Precisamos aprender Gente Se não chegar lá Agora Falar assim Está vendo Aquele dia Juliana Juliana Piorou já Chamada errada O nome Ela vai apanhar mesmo Já falou o nome Da mulher errada Já era Cadê o Cadê o marido Cadê o marido Está em casa Então Quando for Fazer o acerto Peça graça Quer ver uma dica Que eu te dou Quando for fazer acerto Com alguém Fala assim Olha Eu queria primeiro Pedir perdão Para você Porque eu errei Com você Eu fiquei Com meu coração Assim 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 Você me Perdoa Ah mas foi ele Que fez Não tem problema Você pede perdão Porque você Ficou chateado E você Deixou aquela Mágoa Entrar no seu Coração É assim Que resolve Você abre mão Da sua razão E você é feliz Abre mão Ah mas eu estou na razão Abre mão da razão E você vai ver Que muda tudo Amanhã marido Quando você Voltar para casa Tem pudim Pudim de leite Eu estou falando Do meu gosto Pode ser que o seu Seja Bolo de chocolate Torta de morango Imagina mulher Seu marido Fala assim Sábado Vamos comer fora Acabou É assim mesmo É isso aí Começa a mudar Nas atitudes E nas pequenas coisas Eu falo isso brincando Mas o efeito disso É bombástico É que a gente Às vezes Não pratica O óbvio O óbvio Para eu ganhar O coração da Cátia Eu não preciso fazer Muita coisa não Gente E para ela ganhar O meu coração Não precisa de muito São pequenas Coisas Só que a gente Não percebe Que na origem Foi atacada Acerta a origem Acerta a origem Tudo muda Acerta a origem Tudo muda E eu creio Que você entendeu Eu creio Porque o homem espiritual A mulher espiritual Discernem Discernem Todas as coisas Amém Para encerrar Vamos orar Para nossa família Em nome de Jesus Pega aí no seu celular A foto da sua família Pai no nome de Jesus Nós apresentamos Verdadeiros promotores De esperança Verdadeiros promotores De esperança Haverá esperança Para muitas famílias A partir destes A partir destes aqui Que estão aqui assistindo Oh Deus No presencial E no online Ah papai No nome de Jesus Verdadeiros promotores De esperança Agentes de milagres Os milagres Vão acontecer Através desse marido Os milagres Vão acontecer Através dessa esposa Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Para a tua glória E para o teu louvor Pai Nós profetizamos Sobre os nossos filhos Profetizamos Sobre todos Os nossos familiares Uma verdadeira Revolução Meu Deus Em nome de Jesus Para a tua glória E para o teu louvor Pai Aumenta Senhor Aumenta a fome Aumenta a sede Aumenta a intensidade Aumenta a paixão Nos corações Meu Pai Em nome de Jesus Assim eu te peço Para a tua glória E para o teu louvor Que seja assim No nome Do Senhor Jesus Vamos aplaudir Ao Rei da Glória Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Amém Essa série Poderosa Vai se encerrar Teoricamente Dia 30 Gente ligar O ar-condicionado Tá congelando A minha testa Não sei quem foi Hã? Tô dando algum aviso Tá vindo assim ó Congelado Meu Pai Celestial Bom Domingo que vem Tanto pela manhã Como a noite Deus colocou o desafio No meu coração De a gente tratar Diretamente Nas questões Que envolve O assunto Chamado Rejeição Na família Tanto domingo De manhã Domingo à noite Eu vou Pela graça de Deus Vou pedir graça Para Deus Para mesclar O assunto Perdão E rejeição São dois assuntos Que nós precisamos Aprender a lidar Com Ele Para a gente lidar Com os nossos Como estão entendendo? Nós precisamos Aprender a lidar Com a questão Do perdão E da rejeição Para a gente Poder aprender A lidar Com as pessoas Que envolvem As nossas famílias Que estão Ao nosso redor Deus vai dar Um amp No seu relacionamento Deus vai dar Um amp Na sua família Amém? Olhem por isso Domingo Deus vai jogar Uma bomba Santa Sobre nós Amém? Que o Senhor Te abençoe Que o Senhor Te guarde Que o Senhor Faça resplandecer O seu rosto Sobre ti E te dê a paz Eu amo você Uma ótima semana Um beijo No seu coração E até Já já Em nome de Jesus Amém? Amém